E aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos ver um sistema off-grid com baterias de íons de lítio e um controlador PWM é isso mesmo o sistema do amigo Júnior aí de Recife Pernambuco ele montou de uma forma simples utilizando aí células de lítio as cilíndricas mais um controlador PWM o amigo assistindo as aulas aí do canal sentiu segurança montou seu sistema tá usando aí da produção de energia solar e não esperou muita coisa para montar seu sistema colocou suas placas e tudo mais como vocês vão ver aí no vídeo e depois nós vamos fazer alguns pequenos comentários e dicas que o amigo aí pediu também mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações de quando o vídeo subir participar do salve com a galera gostando dos vídeos das vídeo aulas aí do nosso canal muita aula boa de energia solar off-grid gratuito não tem cursinho não cobramos nada não recebemos dinheiro aí de marca para ficar falando bem de aparelho mal de outros e gostando aí dessas aulas tá com o like para que a taca 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 o like para gente continuar trazendo informações gratuitas e de qualidade para vocês vamos assistir a apresentação do sistema do amigo depois vamos voltar aqui para fazer um comentário bom dia galerinha aqui é Júnior sou de Recife Pernambuco eu vi nesse intuito desse meu vídeo mostrar um pouco do meu mini sistema que eu criei faz pouco tempo acho que alguns dias agora que ele tá funcionando tá em fase de teste através do canal do Tarcísio eu fui assistindo sempre que eu tinha um tempinho eu ia lá assistir um vídeo novo dele fui aprendendo aos poucos aí eu acabei montando esse mini sistema aqui que eu vou apresentar para vocês aqui é bem simples né esse esse meu sistema tem duas placas de 150 watts ligado em série lá no telhado da minha casa vou ver se eu consigo mostrar mas acho que não vai dar para mostrar vocês não elas estão lá em cima a gente só consegue ver os dois suportes um é esse suporte que tá aqui ó pequenininho de alumínio e tem outro mas lá para baixo elas estão lá em cima do telhado ao fio desce por ali perto da antena e vem pra cá chegando aqui eles descem aqui ó e vem para o disjuntor tem um disjuntor aí tem o que vai para o controlador né aí do controlador eu liguei ele no do controlador tá indo para aqui para para a saída do disjuntor que esse disjuntor aquele vem lá das minhas baterias de lítio então aqui embaixo tem 280 células dividido em 6 pecs cada pecs tem 40 células que vocês podem ver que tem 10 aqui é 40 lá pra dentro tem mais pecs tem 6 pecs no total e cada um tem 70 amperes com 40 células no fiz naquele site lá do repec organizei todas as células aí aqui tá funcionando assim 70 amperes por enquanto não tenho intenção de aumentar aí agora deu uma o sol de uma escondida zinho um pouquinho atenção de uma caída durante o dia dá pra rodar tranquilo aí eu é porque agora estou quase no consumo máximo que esse meu no break né que eu consegui conseguir um pecinho tá ligado ele é 24 volts e a ficha dele aqui ele é 1.200 VA né e dá no máximo em 600 votos mas eu coloco nele no máximo uns 450 a 500 se chegar mais bem se ele começa a pintar e desliga e tem esse outro inversorzinho aqui que é um básico que ele é no máximo 200 watts eu uso ele mais com essa tomada aqui só para carregar o telefone esse daqui tá até carregando agora carregando tá com esse notebook aqui ligado prestigiando ainda nosso professor e agora eu vou mostrar aí e aí esse no break ele alimenta tanto o computador uma área aqui quanto tem essa extensão essa extensão eu fiz o furo ali na parede e ela vai lá para o outro lado a gente vai ver agora lá e pronto ela sai aqui furo na parede ali ela vem por aqui que alimenta um computador essa outra televisão aqui e é isso um pequeno sistema que eu tenho pretensões lógica em aumentar para ficar para ficar o mais independente possível pretendo também trocar esse controlador botar um MPPT para poder ter uma corrente um pouco melhor na saída aí nesse também esquecendo dizer esse no break eu fiz uma adaptação dentro dele e ele vinha com duas baterias de chumbo aqui vinha uma aqui e outra aqui aí eu tirei as baterias e adicionei o cooler porque esse transformador ele esquenta um pouco né porque ele não foi projetado para estar ligado assim o tempo todo ele foi feito para estar ligado na tomada e quando está a tomada ativada tem um sistema sistema dele dentro que manda como ele é entrada 220 saída 220 ele tem um relézinho lá que automaticamente ele religa a entrada com a saída aí quando como não tem entrada ligado aí ele ativa o relé e fica só o transformador puxando as baterias aí fica esse barulho aí fica esse barulho aí ele esquenta por estar 24 horas ligado assim aí eu fiz um furo aqui na frente e o cooler está lá dentro o tempo todo ligado para refrigerar ele e ele fica bem frio que não dá para ver não pronto é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se tiver alguma coisa tá se você pode ficar à vontade para corrigir para me dar dicas e coisas obrigado a todos pela atenção curta compartilha o canal do nosso amigo assim vamos ajudar ele a crescer que é um ótimo professor obrigado e aí amigos gostaram do sistema do nosso amigo Júnior aí de Recife Pernambuco vamos aí o amigo tinha pedido algumas dicas tá vocês me dêem umas dicas sistema inicial a gente vai trazer só algumas observações porque o amigo ainda está montando ainda vai complementar o sistema dele e ele mesmo já comentou no próprio vídeo que a primeira dica tirar o PWM e quando puder utilizar o MPPT para poder ter mais produção durante o dia sim o MPPT vai aproveitar toda a potência das placas convertendo aí o excedente de tensão em corrente mandando mais corrente para o banco de baterias tendo aí um maior aproveitamento diário imagine que o MPPT vai fazer aí todos os dias uma conversão maior de energia solar fotovoltaica em energia elétrica e mandar para o banco de baterias ou seja diariamente estará tendo mais eficiência e aí o amigo já vai conseguir entender mais em seguida a dica é continuar montando o sistema adicionar os sistemas de proteção o DPS contra os surtos gerados aí hora em um dos das suas placas de captação solar depois fazer o sistema aí de aterramento porque teremos aí os aparelhos que não são baratos ligados aí nesse sistema no amigo o amigo utiliza PEC aí de um de lítio com as baterias cilíndricas já montou aí seu sistema já deve ter observado que é necessário aí o BMS para poder manter esses esses aí do sistema de bateria de lítio sempre bem equalizados observando aí o nível de carga e descarga dessas baterias para que o seu sistema esteja aí seguro dentro de sua residência que isso é muito importante viu pessoal principalmente para quem está utilizando aí banco de lítio é uma bateria que a gente sabe uma eficiência muito maior segura aí uma carga durante um maior tempo sem aquela queda brusca de tensão vamos ter aula aí no canal em breve para todos mas são as dicas aí iniciais para o amigo o amigo está de parabéns por não ter esperado muita coisa para já montar seu sistema tem ali sua produção su um pouco de independência porque faltou energia ele já tem um sistema ali que a paz de deixar alguns aparelhos ligados durante um determinado tempo isso é muito importante quando falta energia só sabe quem tem um off grid o prazer de gerar sua energia durante algumas horas ali manter sua casa com as lâmpadas acesas com o aparelho de TV é muito legal recomendo a todos essa maravilhosa sensação agradeço aí o amigo Júnior pela confiança continue seu sistema precisando de mais dicas só ir entrando em contato com o canal porque a gente vai na medida do possível respondendo aí aos amigos trazendo informações a gente não consegue um comentário como muitos pés não me dá um dimensionamento aqui por isso isso é impossível humanamente para gente são centenas e centenas de comentários por dia a gente não consegue isso mas nós anotamos para trazer novas aulas para o seu amigo com aquelas dúvidas aqueles aqueles pedidos a gente sempre vai trazer uma aulinha sobre o que os amigos comentarem então já deixa o comentário aí pergunta aí ao amigo sobre o sistema dele tendo dúvida pergunta aí fala nos comentários sempre deixa aí uma boa noite que é muito importante para gente aí e vocês amigos que assistindo aí o sistema ao vídeozinho do amigo Júnior lá de Recife Pernambuco também estimule manda um vídeozinho aí do seu sistema que você montou com a ajuda do canal ou mostrando aí para poder estimular e ajudar aos amigos aí que sempre estão ligadinhos aqui no canal esse é um pedido de coração que eu faço para vocês todos aí que estão assistindo ao canal nesse momento grande abraço amigo Júnior estamos como sempre estivemos à disposição sem vender cursinho gratuitamente chegou 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 e hoje é dia de super salve super salve muitos comentários no vídeo passado muitos pedidos de salve e aí para não ser só os seis quantos a gente anotou os dez primeiros dez eu disse foi dez os dez primeiros hoje estão com salve garantido dez 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 salve hoje vamos ver quem foi o primeiro nosso amigo Sérgio de Ariquemes lá em Rondônia grande abração amigo primeirão nosso amigo Edilson José dos Reis de Uberlândia Minas Gerais grande salve amigo o segundo a pediu salve garantiu salve nosso amigo Alberto Bizeja ele esqueceu de falar cidade mas eu acho me corrija que é lá de Caruaru Pernambuco Cababon o terceirão nosso amigo Anchieta do Espírito Santo também para vocês querem meu salve garantiu salve foi o quarto a garantir o salve que ele foi no meio da mata nosso amigo Ismael Brandão lá de Guatu Ceará grande abraço aos amigos Ceará tem a aulinha aí a passada não a retrasada sobre não deixe de assistir vou deixar aqui no cárcel essa aula é muito importante a quantidade de geração aí e um dia e um mês dos seus painéis fotovoltais Ceará se eu não me engano foi sete quase oito horas de produção aí dá uma potência aí por hora a quantidade de kilowatt hora muito bacana grande abraço ao amigo nosso amigo Ricardo bom Luiz Antônio Santos sexto lugar lá em Alvorada Rio Grande do Sul ainda tirou de uma refrescada oito graus é quem for certo nosso amigo José Carlos da Silva J.C. de Baia Ux também não disse o estado diga aí comenta aí você só disse de Baia Ux grande abraço ao amigo nosso amigo J.C. José Carlos da Silva olha ele olha ele olha ele olha ele olha ele nosso amigo Sérgio Ferreira Tribobó lá em São Gonçalo no Rio de Janeiro grande abraço ao amigo e a todos lá de Tribobó em São Gonçalo nosso amigo Osnir Souza lá de Araraquara em São Paulo foi o nono Sérgio Ferreira o oitavo J.C. Sétimo Luiz Antônio Sexto e o nome Ismael de Iguatu ou Vinto e o décimo aí fechando o super salve de hoje nosso amigo Carlos da Silva lá pediu salve de abecedo lá em Natal lá do abecedo Natal grande abraço aos amigos valeu e aí